Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para gravar um vídeo, mano, esse vídeo vai ficar muito foda E a sugestão foi do Rafa Play, ele falou pra eu jogar com um deck de tropas que só atacam a torre Mano, olha só como é que tá esse deck, galera Gigante Real, Gigante, Corredor, Golem, Lava Round, Balão, Golem de Gelo A última carta, ele falou pra eu colocar Mineiro Só que eu tô pensando que esse deck tá muito pesado, galera, eu vou precisar colocar coletor de lixir nele, velho Mas se bem que coletor ou não Nossa, velho, meu Deus Vamos pôr o Mineiro então, que foi o que ele falou pra gente colocar, né Vamos, ó, já cheguei na Arena 9 de novo aqui, estamos com 3.223 troféus Ai, velho, então vamos testar, quero agradecer aí ao Rafa Se você também tem sugestão de deck, se você tem sugestão de qualquer coisa Pode deixar nos comentários que eu tô pegando os melhores aqui nos comentários do vídeo E também lá no meu Facebook, então já corre lá, comenta O pessoal tem mandado coisas muito fodas Vamos ver o que a gente vai fazer aqui Nossa, velho Mano, nossa, velho Meu Deus Tô lascado, cara O cara ainda tem... Tem lápide, velho Pelo amor de Deus Vamos botar um golem aqui na frente Nossa Agora eu jogo o corredor do lado, tá? Beleza Bom, galera Vamos jogar o corredor aqui Vamos jogar o Mineiro aqui Nossa, velho Nossa, papai Não vai nem chegar na torre, quer ver? Ah lá, não vai, mano Ô, Rafa Fala pra mim Que deck foi esse que você me trouxe, velho? Meu Deus Mano Sem condição alguma de ganhar com esse deck, cara Ah lá, já vou perder aquela torre Mano, sério, sério Sem condições nenhuma Eu duvido você ganhar com esse... Mano, nossa Ah, o cara já vai levar a segunda torre Nossa, eu tô lascado, velho Tô lascado, mano Tá, vamos tentar então jogar o Lava Round Vamos jogar um golem de gelo aqui Só pra atrasar um pouquinho ele Ah, não deu muito certo, não Vamos tomar três aí Vamos jogar um balão aqui, então Nossa, não vai nem chegar lá Três Vai, filho Mata logo Ah, mano Meu Deus, cara Esse deck é muito foda Nossa Mano, não Sério, sério Eu vou tentar de novo, mas Mano, é muito difícil, velho É muito difícil Não tem a menor chance Pode vir em level 7, velho Não tem como ganhar O fato de você só ter ataque Tá, vamos jogar um gigante Vamos jogar gigante, gigante real e mineiro Vamos ver o que dá Acho que dá pra jogar gigante, gigante real Golem de gelo e mineiro, hein Vamos ver aqui Vou jogar um golem de gelo aqui Vou jogar um gigante real aqui Vou jogar um mineiro aqui Nossa, vamos ver se vai dar bom, galera Vamos ver se vai dar bom Não, mano Maldita torre inferno Filha da mãe Porra Quem que colocou aquela torre inferno no deck, mano Meu Deus Agora já dá Nossa, vamos perder a torre já, velho Já vamos perder a torre, velho Nossa Quero nem ver Quero nem ver Nossa, velho Vamos tomar três coroas de novo Ó, ó, ó Vamos fazer o seguinte Vamos começar com o Lava Round aqui atrás Vai, mata logo, mano Pelo amor de Jesus Obrigado A gente vai com o... Deixa eu ver Tá, jogou Mago de gelo, velho Meu Deus Tá, vamos lá Ele vai dar três coroas de novo, mano Já era Tá lá Nossa, o melhor deck da minha vida, mano O melhor deck da minha vida Mas a gente vai ganhar uma aqui, velho Mentira, mano A gente não vai ganhar Desculpa, galera Mas sem chance, mano Eu não consigo nem tocar na torre dos caras, velho Beleza Vamos ver Contra o Mishito Vamos tentar fazer nosso combo agora De Lava Round com Balão, velho Nossa senhora O cara tem cabana, velho Cabana de Barbaro Tá, beleza Vamos lá Soltei nosso Lava Round aqui atrás Quando eu começar a tomar dano da torre Eu jogo Nossa, é deck de pedreiro, velho Putz Tá, beleza Eu acho que esse deck aqui não é tão ruim, não Tá, vambora Jogo o Golem de gelo aqui embaixo Ah, tá Putz É, galera Não deu tão ruim assim não, hein Gostei, mano Gostei o caramba Já vamos tomar três coroas de novo, mano Pelo amor de Deus Vamos jogar o gigante aqui Vamos jogar o gigante ao aqui Nossa Já vamos tomar três coroas de novo Pô, os caras não deixam nem eu brincar aqui um pouco Os caras já vão Ah, mano Deixa eu brincar, pai Eu vou levar uma torre Eu vou levar uma torre Aê, mano Eu vou levar uma torre Uh Levei uma torre Mano Esse deck é impossível ganhar, mano É impossível É impossível, velho Não tem como, velho Não tem como Sério Muito foda Mano, eu levei uma torre, velho Já não tá bom, já? Mas aqui a gente é guerreiro Não desistimos nunca Vamos perder Pra quem perdeu Quantos trofas? Eu tava com 3.500 Eu fui pra 700 Perdi 2.800 Eu acho que é isso Pra quem perdeu 3.800 O que é perder 200 troféus aqui pra batalhar, né, galera? Não é nada Então vamos lá de novo com o combo Tá, jogou arqueira Deixa eu ver Eu vou jogar Acho que eu vou jogar o balão Tá, merda Tá Dedanes, vai Vou jogar o balão aqui Vou jogar o corredor E ele vai levar a minha torre de novo Uhul Vá, moleque Vá, moleque Vá, moleque Vá, moleque Vai levar, vai levar Vai levar Vai mais um Ah, mano Só mais um peido Tá, beleza 300 de vida Show A gente consegue levar ela Tá, vamos fazer assim Vamos jogar aqui uns negócios também, né Vamos 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 aloprar também, não Vai Vamos defender com os nossos bichos de ataque, velho Antes já se viu isso Mas, enfim É o que temos pra os Eu acho que esse daqui A do lado direito A gente consegue levar com o gigante real Nossa Pai Pai, 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 pai Joga o golem Joga o golem Joga o golem Nossa Vai, mano Não deixa os bichos encostar não, pai Ah, vai O mineiro vai levar, mano Já era Já era Mano Sem chance esse deck, velho Não tem como Sério Absurdo Não tem como, Rafa Mano O seu Mano, o seu desafio foi muito foda, cara Sério Foi um dos melhores Eu nunca vi ninguém fazendo isso E eu achei muito foda Muito obrigado pelo desafio Mas, realmente Não tem como Ainda mais Mano Eu já sou noob Ainda mais que as minhas cartas ainda são level baixo Eu não tenho ouro pra upar Então, é foda, mano É complicado Eu quero ver vocês tentarem Esta proeza Vou deixar até o deck na tela aí Copiem este deck E mandem pra mim Se vocês ganharem Manda lá um print Ou replay pra mim Lá no meu Facebook Ou no meu Instagram Ou no meu Twitter Onde vocês quiserem mandar Se vocês quiserem postar No canal de vocês E me mandar o link Eu posto aqui no canal E divulgo pra Pra todo mundo E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o like Se você é novo Se inscreva no canal Tamo junto Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau